Fala galera, beleza? André Silva na área, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui para fazer esse vídeo especialmente para você que torce para o Dourado e que gosta do futebol mato-grossense. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a estreia do Cuiabá no Estadual, Cuiabá em Isto. Então, vem comigo! Beleza pessoal, olha só, antes de começarmos esse vídeo, eu já gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. É galera, olha só, o Cuiabá iniciou a última semana de treinamento para a estreia do Estadual. Mato-grossense de 2023 vai começar. Dourado em caro misto no sábado dia 21 às 15h30, horário de Mato Grosso na Arena Pantanal. Os ingressos para a partida já estão à venda, muito barato, tem R$10 para a torcida encher a Arena Pantanal. Os treinos nessa segunda-feira foram realizados em dois períodos, durante a semana também vai ter bastante treino. Bom, pela manhã o foco foi a parte física, já as atividades na parte da tarde foram técnicas e táticas, já ajustando aí os detalhes para o confronto aí contra o misto. Um dos reforços do Dourado para a temporada de 2023 é o lateral-direito Matheus Alexandre, que destacou a importância de começar a competição com vitória para alcançar o objetivo do clube, que é o título. Matheus disse assim, abre aspas, é um campeonato muito competitivo, muito difícil, a gente almeja ser campeão, vamos entrar na disputa para isso, mas vamos enfrentar dificuldades, ressaltou assim Matheus Alexandre. Cuiabá voltou ao treino na tarde dessa terça-feira, deu sequência na preparação para a estreia do estadual e a última atividade desde a partida contra o misto está marcada para sexta-feira à tarde, na véspera do jogo. E para a estreia do estadual, o Cuiabá iniciou nessa segunda-feira a venda dos ingressos, o duelo agora contra o misto, e aí os valores são de R$ 10,50 e R$ 20,00 inteira no setor oeste inferior para os torcedores do Dourado e do leste inferior para os visitantes. As entradas estão disponíveis nas lojas Dourados, Dourado, Shopping Estação, Pantanal, na Escolinha do Cuiabá, na Avenida Beira Rio e pelo site. Os sócios aí devem fazer então um check-in até o dia antes do jogo, ou seja, meia-noite de sábado. Bom, eu já fiz o meu check-in, quero saber se você já fez o seu. Vamos se encontrar no jogo Cuiabá e misto estreia do Cuiabá no estadual. Galera, olha só, chegamos ao fim do nosso vídeo, mas eu gostaria de pedir mais uma vez para você. Se você gostou, deixa o like aí para a gente, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Divulgue esse vídeo aí com seus amigos no WhatsApp, faça isso. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, beleza? Deus abençoe a todos vocês e avante do horário. Valeu!